Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Professor Valentim e hoje trago para vocês mais uma questão do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, prova de 2018, caderno amarelo. Questão de número 147. Lembrando, se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, isso faz toda a diferença na continuidade desse trabalho. Agora chega de papo e vamos a questão. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, a IE, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades, desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica a marca A. Por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. Ou seja, 2016 superou 2015 em 360 unidades. O que eu vou fazer? Cada carrinho desse aqui, no gráfico, ele tem a mesma quantidade de carros. Por exemplo, aqui vendeu x, 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 x. Ou seja, em 2016 ele vendeu 5x. Em 2015 ele vendeu quantos x? 2. Em 2014 ele vendeu apenas 1x. O que significa isso? Significa o seguinte, em 2016 ele superou em 360 unidades. Em 2016 ele vendeu 5x, que foi igual a 2015, que foram quantas unidades? 2x mais 360. Isso significa que em 2016 ele superou 2015 em 360 unidades. Resolvendo aqui, eu vou saber quantos carros tem em cada carrinho daquele ali. Quanto representa. 5x passa o 2x para o outro lado diminuindo, igual a 360. 3x igual a 360. x igual a 360 dividido para 3, que dá 120. Então, significa, meus queridos, que cada carrinho desse aqui equivalem a 120 carros. Ok? 120 carros para cada carrinho desse. Com isso, nós conseguimos fazer aqui o cálculo simples. em 2016, em 2016 vendeu 5x o número de carros. Ou seja, 5x 120, que dá 600 carros. Em 2015 foram vendidos 2x o número de carros. 2x 120, que foram 240 carros. Em 2015, em 2014 foram vendidos apenas 1x esse número de carros, que é 120. Com isso, pessoal, ele tem aqui as quantidades vendidas nos 3 anos. Aí que vem a pergunta. A pergunta é, a média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados pelo gráfico. Quantos anos se passaram? 3 anos. 2014, 2015 e 2016. Isso significa que você, para ter a média, você tem que somar todos os carros vendidos nesses 3 anos e dividir por 3. 960 dividido por 3. A média, então, de carros anuais vendidos foi de 320 carros. Ou seja, no final de 3 anos, é como se ele tivesse vendido 320 carros por ano. E essa é a resposta, letra D de dado. Entenda que a análise gráfica é sempre mais tranquila, né? Posso colocar assim para vocês optarem por começar por ela. Sempre que você estiver na dúvida, coloca ali que se você ler, você consegue chegar em alguma coisa. Essa questão foi uma questão de média aritmética. Foi bem tranquila. Espero que todos tenham entendido. Mais uma vez, eu agradeço por terem ficado até aqui. Deixe o comentário, deixe a curtida e, por favor, se inscrevam. Isso me ajuda muito. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri